50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só neste ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br. Contribuiu muito para essa redução no tempo de abertura de empresas o uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br. É uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Com a implementação da assinatura digital e gratuita, o tempo médio para a abertura de uma empresa no segundo quadrimestre de 2021, de maio a agosto, caiu para dois dias e 16 horas, uma redução de 13 horas em comparação com os primeiros quatro meses do ano. Eu dependia de cartório, de papel e aí tínhamos que ter a junta comercial para levar esse processo para análise. Esse processo todo de vai e volta, cartório e junta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Ter uma assinatura digital é fácil. Ela pode ser feita por meio da validação facial ou pela vinculação com contas bancárias, tudo pelo aplicativo ou site do gov.br. A plataforma do governo federal já tem mais de 112 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, são 3.300 serviços públicos digitalizados. E a expectativa é que até o fim do ano que vem, esse número passe de 4 mil. A economia gerada pelo uso da plataforma é de mais de 3 bilhões de reais por ano, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais economizados pelos cidadãos e 800 milhões pelo governo.